Cesta multiuso, gente, olha que belezinha, bem versátil, não Lilian? É a aula de hoje. E é tão simples de fazer, porque assim, é uma ideia que é pra levar, por exemplo, um lanche pra escola, as latinhas de... pra brincar. É que a minha filha que teve essa ideia, eu pensei, vamos fazer? E ela fez uma peça. Pra fazer um piquenique, juntaria a sua cesta com a toalha dos meninos. Perfeito! Olha que bacana! Nossa! O Luiz vai encher de doces. Doces, né? Também. Vamos lá, tem moldes e tem medidas. Tem, é uma coisa bem simples, a gente pensa assim, ah, são quatro partes, não. Na verdade, é um corte apenas. É muito simples, Claudinha, olha. É isso aqui, ele é quase um retângulo, né, que a gente chama, aqui tem as medidas. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil pra gente ver. Ele tem aqui no comprimento 49 centímetros e aqui na altura, né, 42 centímetros, tá? E o que a gente faz? A gente faz uns recortes de fora para dentro, pra ficar desse tamanho, de 13 centímetros em todas as bordas. 13. 13 centímetros, exatamente. Então, ele vai, na hora que a gente cortar, ele vai virar um quadrado. E o que a gente faz? A gente aproveita esse quadrado pra fazer depois um patchwork. Porque olha só, as sobras, eles vão ficar assim, olha. Tá vendo? As pessoas falam, ah, mas eu vou desperdiçar, não, de jeito nenhum. Os quadrados que você tirou, tá? É, os quadrados que eu tirei, olha, tá vendo? Então, assim, a gente sempre corta de fora para dentro. Porque as medidas tem que ficar certinho pra gente poder unir essa costura aqui. Que agora as pessoas vão entender como é que a gente faz. O molde em mãos, certo? Vai ficar pra vocês, viu, gente, na página do Vida? É 42 por 49, isso é tranquilo. Isso, não tem erro. E 13 nas bordas. 14 nas bordas. Pronto, cortou, o molde praticamente tá pronto. Porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em cima do tecido. Eu já trouxe cortado pra gente ganhar tempo, tá? Como é que eu fiz aquela cesta ali? Eu usei um tecido duplo e ali, você pode ver, ele tá meio durinho, não tá? Põe a mão, Claudinho, sabe? Sim. Tá estruturadinho. Tá, bem. Eu não usei manta, aquela nem R1, nem R2. Não usei, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente usa uma máquina doméstica, às vezes, dependendo do modelo, né, fica difícil na hora de passar a costura. Então, o que que eu fiz? Eu usei aquele TNT. O mais grossinho, que tem uma, tem uma, você tem várias gramaturas, né? Então, eu usei um pouquinho mais estruturadinho, barato, pra você achar em qualquer lugar. De recheio? De recheio. Que bacana, TNT. Então, assim, aqui eu não vou colocar, porque é só pra vocês verem a diferença com o TNT e sem o TNT, tá? Então, aqui, olha. Tanto faz você cortar, riscar o molde no tecido, no avesso ou no direito, não tem problema nenhum, porque nós vamos fazer a costura. Ó, tá vendo como ele encaixa aqui certinho? Aham. Eu cortei duas vezes o tecido. Duas vezes. Por quê? Eu quero que ele fique bonitinho lá dentro, todo forradinho, tá bom? Risquei, cortamos, não precisamos mais do molde. Agora, o que nós vamos começar a fazer? Então, não pensa, ah, mas você vai fazer tudo junto e depois desvirar? Não, nós vamos fazer um de cada vez. E como que nós vamos fazer isso? Unindo aqui. Olha. Todas essas partes que a gente deixou em aberto, nós vamos costurar. reta. Uma costurinha reta e simples, tá bom? Nos quatro cantos se repetem. Isso. E duas vezes, né? Porque nós temos duas, uma é de fora e a outra é a... De dentro. É a de dentro. É uma costura simples, então, né? Simples. Não tem necessidade de dar o retrocesso, porque como é dupla face, depois ela vai ficar embutida e a gente, na finalização, consegue fazer com que ela não solte a costura. Olha, tá vendo? Então, esse processo vai se repetindo nos quatro lados, correto, Lilian? Das duas peças, tá? Das duas peças. Enquanto ela vai fazendo as outras duas partes, vamos ver como é que ficou. Lembra que a Lilian, então, pegou... Era 42 por 49, cortou 13 nas laterais e costurou as partes. Ficou assim, ó. Uma eu vou deixar exatamente assim e a outra eu vou vestir. O lado vai ficar avesso com o avesso. Pra ela ficar perfeitinha, tanto do lado de dentro como de fora. Essa aqui é uma estrutura, Claudinha, bem básica, tá? Pra começar a fazer bolsas mesmo, sabe? E é um projeto que eu fiz junto com as minhas alunas de 10, 13 anos. De 10, 13 anos? Que graça essa cestinha. Cada uma fez, né, com a personalizada. Inclusive, tem uma aí que foi minha filha que fez. Ah, essa filhota tá mandando bem, não? Que linda. Ali, ó. Aquela ali foi a Juju que fez. Essa do porco espinho. Que idade tá a Ju? Dez. Dez aninhos ali em cima, ó. É. A alça, eu já trouxe pronta porque demora um pouquinho mais na hora de virar. Eu usei 30 centímetros e 5 centímetros aqui na largura. Tá. Costurei uma na outra, desvirei. E olha aqui, tá vendo? Eu passei uma costurinha pra não ficar andando. Tem alguma coisa por dentro? Tem o TNT. O TNT também. Isso. Tá. Tá. Você costura, então, já com o TNT? Isso. Eu faço um sanduíche. Não sei se tem como você... Deixa eu pegar aqui um tecido pra você entender como é que eu faço. Ó, vamos supor que aqui tá a minha... As duas faixas, né? Que aqui não tá cortada. Então, eu coloco direito com direito. E aqui em cima, eu coloco o TNT. O TNT. E na hora que eu for desvirar, ele vai ficar no meio. Ok. Você passa o TNT, a costura nos... Isso, nas laterais. Exatamente. Então, tem várias formas de se fazer. Essa é uma forma que eu acho bem simples e rápida, né? Bom, aí nós vamos fixar aqui a primeira alcinha. Tá vendo? Ela tá aberta. Eu fiz um sanduíche da alcinha. A gente dobra pra lá. E põe a outra alcinha aqui. Sempre com as mesmas, né? Na mesma direção, pra ficar bem proporcional. Se não fica uma pra lá, outra pra cá. Não dá. Olha aqui pra você ver a diferença que eu deixei. Tá vendo? Se a gente não passa aquela costura de segurança, como ela fica. Entendeu? E olha a diferença, a qualidade. Ó, essa costurinha aqui que ela tá falando, ó. Aqui não tem, aqui tem, ó. Tá vendo, gente? Perfeito. Fica muito mais bonito, né? Sim, claro. Então, por isso que eu trouxe assim. Mas entendo. Nós vamos colocar aqui só pra gente demonstrar mesmo. E vai alfinetando. E alfinetando. E depois vem uma faixa, que a gente chama de viés. E o viés vem arrematando a bolsinha e ela tá pronta. Mas cadê o TNT aqui dentro? Em que momento você colocaria? Eu colocaria, na hora que eu passei aqui, uma das partes. Aí eu costuro o TNT junto. Então, por exemplo, porque você pegou dois tecidos, né? Fez aquele tipo de cruz que até a gente chamou. Isso. E aí você... Então, aqui, quando você fosse costurar um no outro com o TNT, isso eu não entendi direito. Não, então. Eu pegaria uma parte... Foram duas partes que a gente cortou, certo? Duas partes, certo. Então, uma eu reservo sem o TNT. A outra, o TNT vai ser igualzinho. E aí, o que eu faço? Eu pego o TNT e o tecido passo aqui na costura pra segurar o TNT. Pra ele não ficar saindo do lugar. Entendi. E depois eu faço o mesmo processo. E aí você costura, que você não tem nem que virar. Não. Não, ele já fica certinho. Aí vai quando a gente não vira, aí entra o viés. Exatamente. Entra o viés. Fala, minha lindinha, pra eu ir lá? É pra costurar, atendi. Eu aprendi a ler placas. Vamos lá. Olha aqui, ó. Já tá dando uma carinha, né? Que gracinha. E agora a gente vai fazer a medida que deu aqui, mais ou menos 80 centímetros, que a gente vai usar de viés. Na verdade, eu chamo de viés, mas é pra esconder mesmo a costura. Ele não tá enviesado, é uma faixa reta, tá? Porque a costura é reta, então... São segredos da costura, mas isso não importa. E nós vamos afixar dessa seguinte forma, assim. Ou por aqui, ou do outro lado. Tanto faz, porque nós vamos desvirar, ok? Tá. Então, eu vou tirar aqui, pra ficar melhor. Aqui tem um segredinho também, a gente deixa mais ou menos um centímetro, porque depois a gente vai fechar a peça aqui pra ter um acabamento bem bonitinho, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Um pezinho de máquina. As sobras a gente tira depois, antes de fechar o nosso viés, tá? Tá. Nesse momento, a gente já vai prender também a alça. Com calma, porque senão vai sair do lugar. A gente tenta colocar no lugar pra não ficar muito... Dá muito erro. Vai ajeitando. Parte por parte, né? Sempre. A costura pede isso, né? Que tranquilidade. É, não tem como fazer na correria, não, gente. Assim, aqui já não tá tão perfeito quanto eu queria, porque tá saindo um pouquinho aqui do lugar, mas eu quero mais mesmo passar a ideia de como fixar as alças, né? E colocar esse viés pra deixar o acabamento sem aparecer a costura. Aqui a gente dá uma esticadinha, ó, pra tecido ir pro lugar. São dicas, tá? Tá. A gente tá chegando. Nossa, sobrou bastante. Quer dizer, o próprio tecido já tá servindo de viés. Exatamente. Agora aí, ó, que isso é importante, ó. Aqui que eu vou fazer... Aqui tem um truquezinho. A gente vai cortar, tá vendo? Eu termino aqui, eu vou cortar um pouquinho a mais. Vou fazer uma dobrinha. Dobrou. Sabe aquele um centímetro que a gente deixou? Uhum. Agora eu vou encaixar ele aqui e vai ficar perfeitinho o acabamento. Entendeu? Uhum. Tem que dobrar direitinho. Uhum. Aqui é legal dar um retrocesso. Retrocesso. Cortador e pá. E praticamente tá pronto, porque agora eu só vou colocar essa costura para dentro. Lilian, o que que falta? Então, praticamente a bolsa, nós terminamos. Aqui eu só vou demonstrar como é que eu fiz. Nós aplicamos aquele viés que você viu, né? Aí, o que eu fiz agora? Eu virei e alfinetei. E agora é só passar uma costura reta, todinha na borda, para chegar nesse resultado aqui. Quanto tinha o viés mesmo? É, 80 centímetros. 80? Isso. Tá. Para esse projeto. Para esse tipo de projeto. O maior for, ou menor, você vai diminuindo proporcionalmente. Então, sempre corta um pouquinho a mais. É uma faixa. Isso, uma faixa. 80 por quanto? Por 5, 4 centímetros. 4 centímetros. 80 por 4. Exatamente, tá? Gente, olha que belezinha. Agora, depois eu penso no seguinte, né? Quem quiser guardar pincéis ou coisa de maquiagem, aí no futuro começa a se aprimorar, faz as divisórias. Isso. Esse aqui é o projeto base. Que a gente faz para iniciar, para começar a fazer uma bolsa. Entendi. Essa é a Lilian Fernandes com a nossa cesta multiuso. Muito bacana. Música